Questão 29. Nela nós temos aqui o quê, né, cara? Se seno ao cubo de θ menos π sobre 4 mais seno ao cubo de θ mais seno ao cubo de θ menos π sobre 4 é igual a a seno de θ mais b seno de 3θ, pede-se para que você determine o valor de m, sendo m a menos 3b. E, certo, quando eu vi essa questão, eu percebi que tinha alguma coisa errada aqui, porque, como é que pode aqui, ó, seno ao cubo de θ menos π sobre 4, e aqui de novo, seno ao cubo de θ menos π sobre 4, por que eles não colocaram essas coisas juntas, né? Podia ter colocado duas vezes seno ao cubo de θ menos π sobre 4. Então, suspeitei logo que um desses devia ser menos, o outro devia ser mais, né? Por esse motivo, eu acredito que essa questão vai ser anulada, porque na prova veio assim, menos e menos. Na verdade, era para ser menos e mais. Então, eu vou fazer aqui como se esse sinal ao invés de menos fosse mais, como eu botei aqui, e vamos resolver a questão. Agora, como eu disse, eu acredito que ela vai ser anulada. Mesmo assim, alguns alunos também pensaram que aqui devia ser mais e botaram mais, e acabaram até resolvendo quase toda, né? Chegando quase no final. Vamos ver como é que fica a resolução. Bom, temos do lado esquerdo aqui a soma de 3 cubos, né? Cubos de senos. E do lado direito, a seno de θ mais b seno de 3 θ. Bom, como tem esse 3 θ aqui, seria interessante que a gente soubesse a fórmula do seno de 3x, que é 3 seno x menos 4 seno ao cubo de x. Daqui você isola o seno ao cubo e encontra que o seno ao cubo é o quê? 3 seno x menos seno de 3x sobre 4. É interessante porque também aqui você tem a soma dos cubos, né? Então, cada um eu fiz separadamente. Aqui, ó, esse aqui está aqui, né? Usando essa fórmula, você tem 3 vezes o seno do ângulo. Então, aqui, ó, menos o seno de 3 vezes o ângulo. Então, aqui tem aqui, ó, 3 vezes o que tem aqui dentro sobre 4. Aí, eu apliquei aqui também para o θ e apliquei aqui também para o θ mais π sobre 4. Do lado esquerdo, eu chamei isso tudo aqui de S, não é? Então, a soma desses três é o S. Então, somando esse mais esse mais esse é a mesma coisa de somar essas três frações. Todas elas têm denominador 4. Então, eu passei esse denominador 4 multiplicando o S e ficou assim, que é para evitar de fazer uma fração aqui enorme. Quando eu somei os numeradores, eu coloquei esse 3 em evidência, ó, certo? Está aqui. E aqui, eu coloquei o menos 1, né, em evidência. Aí, ficou só a soma desses três caras aqui. Então, aqui. Bom, nessa parte aqui, ó, eu utilizei aquela fórmula da transformação, né? Da soma em produto. Se você tem seno de A mais B mais seno de A menos B, isso é duas vezes seno A cosseno B. Então, o A aqui é como se fosse o θ, então fica seno θ, cosseno B. O B é π sobre 4, nesse caso, o cosseno é raio de 2 sobre 2. E esse cara aqui, eu repeti. Aqui, do mesmo jeito, ó, seno de A mais B mais seno de A menos B. Então, duas vezes seno A cosseno B. O A é como se fosse 3 θ, o B é como se fosse 3 π sobre 4, 135 graus, né? Cosseno é menos raio de 2 sobre 2, por isso que está aqui. E esse cara aqui, eu repeti. Simplifiquei aqui, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Aqui, eu coloquei ainda o seno em evidência, né? Daqui veio 1 e daqui veio raio de 2. Aqui, eu coloquei seno de 3 θ em evidência. Daqui veio menos 1, porque tem esse menos aqui, né? E daqui veio raio de 2, porque, embora seja menos, tem esse outro menos, fica mais. Então, a gente já está quase lá. Basta passar o 4 dividindo, que a gente vê essa expressão aqui, S, nesse formato. A sendo θ mais B sendo de 3 θ. Passando o 4 dividindo, você tem aqui, ó, nessa partezinha aqui, 3 mais 3 raio de 2 sobre 4 sendo θ. E aqui, ó, raio de 2 menos 1 sobre 4, né? Fazendo a distribuição aqui, dividindo por 4 também. Então, como esse S que a gente chamou aqui tem que ser dessa forma, A sendo θ mais B sendo de 3 θ, a gente conclui que o A é esse aqui, né? 3 mais 3 raio de 2 sobre 4. E que o B é esse aqui, raio de 2 menos 1 sobre 4. Aí fica fácil determinar o valor de M, porque M depende de A e B. M é A menos 3B. Então, está aqui o A, menos 3 vezes o B dá isso aqui, somando dá 6 sobre 4, que é a mesma coisa que 1,5. Então, o valor de M é 1,5. Agora, para resolver, a pessoa ia ter que saber que aqui não é o menos, é um sinal de mais. Eu não sei se alguém passou na sala corrigindo esse problema, né? Eu não sei o que aconteceu. Se ninguém avisou, provavelmente a questão vai ser anulada. Mas é uma pena, porque é uma questão bem bonitinha. Vocês não acham? A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.